Chorei, sofri e seu amor me faz, só o amor me faz, sobretanto assim, nem penado não vai, tu não vai. Amor, assim, jamais, tem fim, e nos vai sofrer, chorar, chamar, por ti, e só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, nem penar de mim, não vai. Não vai, não vai. E se você disser adeus, machucar os sonhos meus, vou pedir pro meu coração, tirar você de mim, e só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, nem penar de mim, não vai. E se você disser adeus, machucar os sonhos meus, vou pedir pro meu coração. E se você disser adeus, machucar os sonhos meus, vou pedir pro meu coração, machucar os sonhos meus, e só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, nem penar de mim, não vai. E aí, pai, 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 Obrigado.